Vejam bem pessoal, nós temos aqui nesta parte superior a representação dos pelos. Estas estruturas estão representando os pelos. Logo abaixo temos a região da epiderme, que é uma camada córnea, essa camada superior, uma camada de células. E daí em diante tem os extratos em cortes. Logo em vermelho representando os melanócitos, para então iniciar a outra camada, que é a camada da derme, essa camada mais central. Onde que estão localizadas algumas de outras estruturas. Nós temos aqui a representação do folículo piloso, que é essa região onde surge o pelo. Tem o músculo também ligado pessoal ao folículo aí, que é o músculo eretor. Do lado dele nós temos também glândula sebácea, para secreção de substância, uma glândula exócrina. Existem aí também vários vasos sanguíneos, artérias e veias, representados por cores distintas. Na região mais abaixo, vocês vão ver essas estruturas amareladas, que são o armazenamento das gorduras. Essa aí é uma região onde que tem tecido adiposo, também logo localizado na região da hipoderme. Tem um corpúsculo de pacine ali também representado, uma glândula aqui do lado, de branco, uma glândula sudorípara. Mas nós temos também, pessoal, as representações aqui, vejam bem, deste lado, com estruturas distintas. Nós temos o folículo piloso aí, já mostrando a raiz do pelo, mostrando também o plexo vascular piloso, o encontro dos vasos sanguíneos. Nós temos outra glândula ali, representando a glândula sebácea, o músculo novamente e as estruturas do pelo. Beleza? A musculatura ali embaixo, como suporte. Mas nós temos toda essa estrutura, então dá para se trabalhar bastante assunto com este modelo didático. Todo representativo aí, com detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Ajude aí na divulgação de nosso trabalho pessoal, nas nossas redes sociais. Ok? Continuem acompanhando, que sempre estaremos postando as novidades. Então, até um próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!